Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, no esquema pré-jogo para Santos e Chapecoense na noite deste domingo, 7 horas, na Vila Belmiro. Segundo as informações prévias, pouco mais de 4 mil ingressos vendidos antecipadamente, clima de fim de feira, né? Mas eu ficaria atento, se você gosta de ir à Vila Belmiro, gosta de ver o Santos jogar, é bom abrir o olho, porque pode ser a última vez em 2019. Eu já vou falar sobre isso. Mas antes vamos à primeira parte dos nossos recados por aqui com a gente, Ótica Gabes, na Avenida Afonso Pena, 180, é fácil de localizar, fácil de achar, é pertinho da Praça Palmares, do Canal 4, você chega tranquilamente ali por transporte coletivo, tem lugar para estacionar nas redondezas, é ótima localização ali da Ótica Gabes, que tem atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 8 da noite, aos sábados das 10 da manhã às 6 da tarde, e você pode obter informações no telefone 13-3327-1557 e conferir as promoções e todos os modelos especiais que tem na Ótica Gabes, dá uma olhadinha nas redes sociais, arroba Ótica Gabes, vai lá, conversa com o pessoal, vai encontrar uma lente ideal para a sua necessidade, uma armação também e preços especiais na Ótica Gabes, porque afinal de contas enxergar a vida é uma questão de ótica. Com a gente também, Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia, fisioterapia ortopédica, traumas, dor crônica, pré e pós-operatório, fisioterapia esportiva, com reabilitação, prevenção e recovery, pilates estúdio, RPG, massoterapia relaxante, shiatsu, além da auriculoterapia, procure lá na Avenida Anacosta 146, sala 403, telefone para informações no WhatsApp 13997040944, procure também nas redes sociais, aliás, um abraço para o Peter Leandro e para a Dani Haddad, que são mestres em acabar com a dor, se você tiver com dor no ombro, dor no joelho, dor nas costas, são mestres nessa arte de acabar com a sua dor, a dor que eles não conseguem acabar, é aquela que a gente sente quando o Santos perde, como aconteceu contra o Fortaleza na última quinta-feira. E com a gente também na primeira parte dos nossos recados, Endocentro Santos, Avenida Anacosta 222, conjunto 33, telefone 133 235 1819, procure também nas redes sociais, converse lá com a equipe do Dr. Nelson Marfil, marque a sua consulta, o seu exame, a sua endoscopia na Endocentro Santos, daqui a pouco mais recados. Muito bem. Quando eu disse aí no comecinho do vídeo a respeito da possibilidade de ser o último jogo do Santos para você ver de pertinho, você que mora aqui em Santos, né, ou até mesmo para você que é de São Paulo, que tem facilidade para descer a serra, que tem a oportunidade de ter um veículo à disposição, que tem dinheiro para poder fazer esse trajeto, né, comprar, gastar dinheiro, porque vir de São Paulo para cá não é barato, além do ingresso, né, tem o transporte, tem o lanche, enfim, todo aquele negócio. Se você puder fazer esse trajeto, faça e venha à Vila Belmiro. Sei que o jogo é um pouquinho mais tarde, 7 da noite, mas, como foi dito, pode ser a despedida do Santos da Vila, pode ser até que não tenha a despedida do São Paulo e da Vila, né, porque ele está suspenso, não vai dirigir a equipe, talvez o jogo contra o Cruzeiro tenha sido a despedida do São Paulo e da Vila, né, porque tem a partida com o Atlético Paranaense e porque o jogo do Flamengo ninguém sabe onde vai ser, né, já vou chegar lá. Enfim, para quem gosta de ver o time do Santos jogando esse futebol que, na maioria das vezes ao longo da temporada, foi mais de encanto do que de decepção, apesar de alguns falarem ao contrário, né, eu tenho que tomar todo cuidado aqui para não desqualificar a opinião a lei, apesar de não concordar de forma alguma e apesar de ter certeza que alguns realmente têm dificuldade de assimilar a realidade e outros o fazem por motivos torpes, né, algumas comparações idiotas, né, eu tenho lido umas coisas aí que eu fico abismado, né, quer dizer então que o importante é passar o pano na diretoria e descer a lenha no treinador, né, certos textos, certas postagens realmente me causam calafrios e eu fico me perguntando como é que esse povo tem tanta repercussão, mas enfim, né, pessoas que escrevem individualmente na internet, coisa e tal. Mas por que que eu estou falando tudo isso? Porque o digníssimo presidente do Santos, ele quer levar o jogo com o Flamengo para Brasília, para aquele estádio que eu já falei aqui que deveria ser derrubado e ser transformado numa escola, num hospital, num shopping, qualquer coisa, é, porque é uma vergonha inclusive diante de tudo que a gente sabe que aconteceu para que o Brasil fosse sede da Copa do Mundo em 2014. É, e o Pérez quer levar o jogo para Brasília, porque disse que vai ganhar um dinheiro lá. Eu vou fazer aqui uma comparação, aliás, até porque não tem problema agora, porque o YouTube mandou a gente dizer se o vídeo, se os vídeos do canal são próprios para crianças ou não, né, como eu disse lá, eu optei por colocar não próprio para crianças, porque eventualmente alguém pode interpretar as coisas que a gente fala aqui de uma forma um pouco mais pesada e tal, e às vezes a gente passa um pouco do tom mesmo. A comparação é a seguinte, na vida você tem opções. Se você está desempregado ou está passando fome, você pode ir para o lado mais fácil ou escolher o lado mais difícil. Eu não vou nem falar de crime, de criminalidade, né. Estou falando de opções de trabalho. Então você pode carregar um saco de cimento nas costas ou você pode se prostituir. Um exemplo, né. Carregar o saco de cimento nas costas dói, dá trabalho, né. É mais pesado. Porém, é muito mais digno. E vale para tudo na vida. Então quer dizer que, sob a justificativa, que eu escutei, que eu li de alguns, poxa, mas tem que fazer um dinheiro, né, a torcida não foi no estádio. Poxa, não teve patrocinador master. Ué, patrocinador master a culpa é da torcida? Hã? De quem que é a culpa? Ah, a torcida não foi. Poxa, por que que não jogou com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, meteram o ingresso daquele preço? Né. Por que que em jogos com menos atrativo, como esse contra a Chapecoense, por exemplo, não jogaram o preço lá para baixo? Enfim. Por que que não se jogou mais no Pacaembu? Ah, mas porque o técnico queria que jogasse na vila. Tá, mas e aí, né, esse jogo, por exemplo, por que não no Pacaembu já que vai inverter? Ah, mas porque vai ter jogo dos outros times, né, lá na capital paulista, aliás, essa história do precedente que foi aberto aí para o jogo do Palmeiras com o Flamengo nesse domingo, né, e daqui a pouco, então, se o Santos quisesse jogar com o Flamengo no Pacaembu também não ia poder. Né, por causa da segurança, apesar de que isso foi um pedido do Palmeiras e não da polícia. Mas, enfim, é isso que eu estou dizendo. Os caras fazem uma gestão tenebrosa em termos financeiros, gastam com jogadores fortunas em termos de salário, como o Brian Ruiz, que está encostado aí. Aliás, eu acho muito engraçado isso, quando as pessoas falam assim, Ah, Cueva, culpa do Sampaoli. E aí passam o pano para a diretoria que trouxe o Brian Ruiz, né, que não conseguiu nem se livrar do cara, fazer um acordo com ele, emprestar de graça para jogar em algum lugar e pagar metade do salário dele, né, pôr no time B, fazer qualquer coisa. O cara está comendo e dormindo aí, mas todo mundo lembra do Cueva, para botar a culpa no Sampaoli, que não teve culpa porque o Pérez quis pagar 26 milhões de reais nele. Mas no Brian Ruiz ninguém lembra, né. Quer dizer, então o Santos tem que se ver obrigado a tentar levar um jogo para Brasília para capitalizar. Isso se o Flamengo jogar com o time titular, né, porque os caras já vão estar pensando no Mundial de Clubes, sob a possibilidade de trocar por um dinheiro fixo, que esse dinheiro fixo vale a mais do que a diferença financeira do segundo para o terceiro lugar do campeonato, né, vamos combinar. Mas de qualquer forma, é algo que é um tapa na nossa cara, porque a gente reclamou aqui quando outros times venderam o mando de campo, como o Havaí fez, e acabou sendo rebaixado. Aí vai lá o presidente do Santos, que está cheio de figurinha no WhatsApp dele, com a camisa do Flamengo, ele com carteirinha de sócio do Flamengo, porque o flamenguista hoje está dando, graças a Deus, porque o Santos deu a dupla de ataque para o Flamengo, de presente, né. Presente não, né, mas não soube de alguma forma segurar, apesar da ingratidão do Bruno Henrique e da questão financeira que moveu o Gabigol, mas o Santos perdeu a sua dupla de ataque para o Flamengo e ainda instigou a ideia, né, ao perceber o Flamengo que o técnico estrangeiro poderia fazer muito para um elenco mais forte, foi lá e trouxe o Jorge Jesus, né. Ainda emprestaram o Jean Lucas para o Santos, com aquele contratinho mal feito, meio que é trefe, depois quando perceberam que podiam faturar um dinheiro e ainda desfalcar um rival direto, fizeram isso, e ainda mandaram o Uribe para cá, né. Enfim, aí você vai dizer assim, pô, mas eventualmente você não apoiou, você não achou que era uma boa? Sim, eu até posso achar uma boa na hora, gaf, ah, pode ser que funcione, jogou bem no São Paulo, Uribe, ah, fez muito gol no México e tal, só que eu não sou scout, amigão, eu não trabalho no clube, não sou eu que tenho que ter essa responsabilidade. Aí você pode dizer assim, pô, mas então, será que você está falando isso? Você não pode falar a respeito das contas. Sim, é fato, se o Santos tiver que vender o mando de campo para fechar as contas, a gente entende, mas não aceita, porque não era para isso acontecer. Aliás, não era para acontecer jamais com um clube que vendeu jogadores de 2002 para cá, aliás, desde antes. Porque o dinheiro do Giovanni a gente sabe que foi empregado na vila, no CT, e o resto entrou tudo no fluxo de caixa, porque os dirigentes queriam ser campeões, e pegavam, vendiam jogadores e ficavam pagando o salário dos outros que vinham, e pagando conta, e pagando dívida. E não teve um investimento forte com esse dinheiro que o clube ganhou ao longo de todos esses anos, e até com o mecanismo de transferência da FIFA, porque os caras trocam de clube na Europa e ainda caem dinheiro na conta do Santos. Então, é uma vergonha ter que vender o mando de campo, a despedida da temporada dentro da Vila Belmiro, que o torcedor queria ver o time de perto contra o campeão brasileiro, até para medir forças, porque na casa dos caras a gente perdeu por 1x0, num gol meio esquisito que o nosso goleiro estava adiantado. A gente queria medir o Flamengo com força máxima dentro da Vila, contra o nosso time completo, para ver pau a pau, que jogo que ia dar, mas e a motivação deles? Não acredito que o Flamengo fosse perder a motivação se jogasse com o time titular. O Bruno Henrique era um que ia querer mostrar serviço, entre outros. É uma questão até de honra ganhar um jogo desse. Mas, talvez não aconteça, porque o presidente do Santos quer levar o jogo para Brasília. Quem sabe, né? Para receber o presidente da República de novo, só precisa ver se ele vai estar com a camisa do Santos ou a do Flamengo, né? Porque ele já assistiu o jogo com a camisa do Flamengo lá, né? Talvez para pedir algum favor, alguma coisa, né? Ajudar no retrofit. Só se for, né? Porque, afinal de contas, apesar de alguns dos senhores dizerem aqui, não, não fale de política, não misture política com o futebol. Meu amigo, política e futebol estão misturadas desde os tempos em que o Atiê Jorge Curi foi deputado, né? Em que o Laudo Natel, governador de São Paulo, deu uma forcinha para para a construção do Morumbi, né? Desde que o regime militar convenceu a CBF a ter um campeonato brasileiro com noventa e tantos clubes para levar pão e circo a todos os cantos do país, né? Quando o senhor Eurico Miranda virou deputado, quando o senhor Roberto Dinamite virou deputado, quando o senhor André Sanches virou deputado, quando um sem número de jogadores e dirigentes viraram vereadores e coisa e tal, e se candidataram, né? Em que o futebol foi usado para fazer política, então isso está cheio, né? Então não se preocupem com isso não, porque acontece. Mas só voltando ao nosso tema, então, é isso, né? A gente vai ter que ir para o jogo com a Chapecoense para olhar talvez a despedida do Santos no ano, porque o presidente quer faturar um troco, talvez pagar o décimo terceiro, pagar a sexta de Natal, aquele peru especial, aquele panetone, para todo mundo no clube, porque precisa dessa grana para fechar a conta. E isso é um indício ruim, porque se o Santos precisa vender um mando de campo para fechar a conta no ano de 2019, o que será de 2020? Nós vamos abrir a temporada vendendo o mando? Já começa vendendo para o Bragantino, então. Olha só que beleza. Né? Faz um bem bolado aí com o Bragantino, então, já que é a abertura do Campeonato Paulista, os caras já contrataram até o Alejandro do Atlético Mineiro, vão pagar 3 milhões de euros, já vão contratar, já vão vir com o reforço. Já vende o mando para o Bragantino. Olha só, se é para terminar desse jeito, então começa o outro ano igual. E como é que vai fazer investimento se não tem dinheiro? Se não teve administração capaz de colocar recursos no clube suficientes para pagar salário em dia e para investir no time de futebol. É por essas e outras que o São Paulo talvez vá embora. Uma pena. Apesar de alguns dizerem não, a vida continua. Eu, desculpa, pode parecer uma coisa meio pedante, meio arrogante, mas é preciso escrever e falar bem claramente para as pessoas entenderem que acabou a fase desse negócio de, olha, nós vamos dar sorte, vai cair o raio, os outros não vão durar para sempre essa grande fase deles, os outros se organizaram para ter uma vida linear. A gente não pode ficar dependendo de coisas esporádicas, de situações como um craque que surja e carregue o time nas costas. É preciso um jeito de jogar que seja desenvolvido desde baixo até em cima com seriedade e com filosofia. Se o Santos hoje joga algo muito próximo do que acontece com os times da Europa, não vai ser com qualquer treinador brasileiro desses que estão à disposição que o Santos vai continuar com a pegada que teve em 2019. Aí você vai dizer assim, pô, mas vai trazer um estrangeiro. Você acha, senhor, meu caro e minha amiga que está nos acompanhando, que o técnico BKCS estão falando aí, Matias Almeida, se eles acham que os caras não sabem o que aconteceu no Santos esse ano, eles devem estar se perguntando, ué, por que que o São Paulo ele vai embora? Você está indo embora porque alguma coisa tem. Se ele sabe, não tem certeza que eles, não desconfiam que eles sabem que o Santos não tem dinheiro? Né? Então, ou realmente o Rogério Senni, que é um nome falado aí, bota muita fé no próprio taco. Mas vamos lembrar que ele foi para o Cruzeiro e não deu nada, né? No Santos pode ser diferente, poderia ser se caso ele viesse, se caso ele venha, mas é um negócio para a gente pensar claramente. Quando a gente dá um recado para o mercado que precisamos vender um mando de campo no final da temporada porque não temos dinheiro, é porque realmente a sinalização para 2020 não é das melhores, não é fácil, né? Independentemente de qualquer coisa relacionada ao treinador. Mas enfim, como eu tenho dito aqui algumas vezes, né? Eu tento não entrar nesse tipo de polêmica, mas o Santos sempre me dá motivo para falar sobre essas coisas. E eu não posso ignorar esses fatos. Se eles me derem uma semana sem esse tipo de notícia, uma coisa linear e tranquila, farei eu aqui um comentário tranquilo. Mas o presidente não me ajuda a ajudá-lo, né? É realmente muito difícil. Enfim, diante deste cenário, nós temos que ver o Santos contra a Chapecoense, que precisa ganhar, obviamente, o time adversário está rebaixado. Aliás, eu vou fazer aqui um pedido para os senhores, não vai o time da Chapecoense. Essa semana completou aí três anos, né, produtor, da queda do avião que vitimou, além da delegação da comissão técnica da Chapecoense, colegas nossos jornalistas, o Kleber Santana, que foi nosso jogador, que fez o gol do título do Campeonato Paulista aí de 2006, um dos, né, e o Deva Pascovich, jornalista, torcedor do Santos, além de outros colegas nossos. A Chapecoense é um time que teve tanta honra, tanta dignidade, então, vamos ter um pouco, vamos ser diferente de outros aí, né, nada de vaiar a equipe da Chapecoense, não estou dizendo que precisa empurrar, torcer pela Chapecoense, mas respeito com o time que passou, o que passou a Chapecoense, né, eu acho que é o mínimo que a gente pode mostrar e o Santista é diferente por isso, né, ele tem que mostrar esse lado, né, é por isso que nós, no nosso hino diz, é um orgulho que nem todos podem ter, porque fácil é torcer pro time da multidão, meu cara, viu, produtor, escute isso, fácil é você ir com a massa e torcer pro time que todo mundo vende, que tá na mídia o tempo todo, duro é ter a personalidade de você ser firme, forte, seguir sempre aquilo que mexe com o teu coração, por isso que o hino dos santos diz, é um orgulho que nem todos podem ter, aliás, eu não vejo nenhum mal nisso, ah, fulano tem mais torcida, financeiramente até pode ser, mas existem jeitos e jeitos de você ganhar dinheiro sem necessariamente ser, pra isso ser obrigado a ter uma torcida do tamanho da população da Índia ou da China, então vamos receber a Chapecoense com dignidade e respeito, e dentro do campo, sem o São Paolo, que tá suspenso, vai o Jorge Décio, ele tem um retrospecto interessante aí, o Santos acho que não perdeu quando ele estava dirigindo a equipe, ganhou uma e empatou a outra, e ele vai ter mudanças, o São Paolo vai ter mudanças, tava lendo o jovem jornalista Lucas Mousset postando no Twitter, que além das mudanças do time, tem mudança na concepção do grupo, o Cadu, lateral direito, deve ser relacionado, acho que até foi, o Jorge deve voltar, mas o time deve ter o Everson, o Vitor Ferraz, o Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, e o Felipe Jonathan, o Alisson, o Sanches e o Evandro, na frente, o Marinho, que volta de suspensão, o Thailson na esquerda, porque o Soteu está suspenso, e o Eduardo Sacha, no ataque, são essas as novidades aí do time, na escalação, no banco de reservas, o Uribe está fora de novo, não foi relacionado, enfim, mas é um time suficiente, apesar dos desfalques, para vencer a equipe da Chapecoense, e assim espero que aconteça, que o Santos vence, que ele mantenha-se na segunda posição da tabela do campeonato, porque aí na semana que vem, no meio da semana o Santos pega o Atlético Paraná e se fora, um jogo difícil, deve ser, eu não tenho a tabela aqui, não lembro se o Atlético termina fora, mas deve fazer uma em casa e uma fora, estou imaginando aqui, o Atlético não vai querer se despedir também da temporada perdendo, vai ser um jogo muito duro para o Santos, e aí nós vamos para o outro domingo, a final do campeonato, o final do campeonato brasileiro, em que o Santos vai enfrentar o Flamengo, espero que na Vila Belmiro, ou se houver a possibilidade, pode ser em São Paulo, no Pacaembu, por que não? Poderia ser no Pacaembu, se não tiver nenhuma data, nada que atrapalhe, eu repito, estou sem a tabela do campeonato aqui, mas enfim, se levar para Brasília é uma vergonha para o Santos, ah, mas o dinheiro, tá bom, eu entendo o dinheiro, ganhe de outra forma, não assim, o Santos com todo respeito não é o Havaí, apesar da vontade de alguns de querer transformá-lo, enfim, meus caros, produtor, o tempo aí do vídeo? 21, então, esses dias eu ando falando muito, essa coisa de querer desabafar, de ver tanta coisa ruim, sabe, e, eu realmente não gostaria, tem, eu já sempre digo, aperta o botãozinho da velocidade que passa mais rápido o vídeo, mas tá difícil, tá difícil e, pra quem acha que acabando o campeonato nós vamos diminuir o ritmo aqui no canal, pelo contrário, porque esse mês de dezembro, ele é o mês em que tudo vai se resolver, ou pelo menos deveria se resolver, né, técnico, comissão técnica, se fica, se vai, quem vem, quem vai ser contratado, o que vai ser resolvido, se vamos ter novidade fora do campo, né, se vão contratar outro executivo de futebol, daqui a pouco tem a copinha começando e a gente vai ficar de olho aqui também, então, vamos ficar atentos aí às coisas do Santos Futebol Clube. Fechando o nosso vídeo, nossos apoiadores também, Garbo Moda Masculina em Santos, no Praia Mar Shopping, no Piso Térreo, telefone 13-322-7082, você também acha a Garbo Moda Masculina no Facebook, no Instagram, confere lá as novidades, as ofertas, os produtos, tá certo? Garbo Moda Masculina aqui no Canal 10. Com a gente também, Velha Guarda Barber Shopping, em Santos, na Rua Goitacazes, 24 no Gonzaga, pertinho da Praça da Independência, com saudade de ir lá na Praça da Independência comemorar um título. Você pede pra cortar o cabelo, ou pede pra cortar em casa, ou marca o horário, no WhatsApp 13-9820-95390. Com a gente também, Exatec Informática, na Senador Feijó, 686, esquina com a Carvalho de Mendoza, no Blue Office, na sala 1820, isatecinformatica.com.br, telefone 13-30-20-18-77, também nas redes sociais. E com a gente também, Pé de Brigadeiro Presentes, procure no Facebook, facebook.com.br, Pé de Brigadeiro Presentes, docinhos maravilhosos, e caixinhas artesanais, para alegrar e adoçar a sua vida. Tá certo, meus caros? Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar neste domingo, quando for possível, voltando do jogo, a gente chega aqui nos nossos estúdios para gravar. Peço a todos que curtam o nosso vídeo de hoje, tá certo? Se você não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal, ative aí o sininho para receber as notificações. Voltamos neste domingo com o pós-jogo de Santos e Chapecoense, tá certo, meus caros? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, até lá. Tchau, pessoal.